Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Douglas Giotti, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Indaiatuba e hoje eu estou aqui no Condomínio Maria José e quero fazer um tour com você nessa casa maravilhosa logo de fachada nós percebemos que é uma casa totalmente diferente, tanto nos seus acabamentos quanto na sua fachada e o detalhe legal dessa casa, que ela está decorada por dentro, está sensacional vamos fazer esse tour comigo, que eu tenho certeza que você vai adorar falando um pouquinho aqui desse condomínio do Maria José, é um condomínio que tem uma área de lazer incrível a localização do Maria José dispensa comentários, é uma localização que estamos bem próximo ao Parque Ecológico quando eu digo próximo, é muito próximo, uns 800 metros da nossa referência, que é o Parque Ecológico nosso cartão postal e a 3, 4 minutos máximo do nosso centro então você está num condomínio, onde está sendo o queridinho da cidade, por conta de localização, de infraestrutura eu gosto de falar aqui também do Maria José, antes de a gente entrar para a gente, para dentro lá que a estrutura dele é toda subterrânea, então você olha para as ruas, você não enxerga os fios olha só que legal, só os postezinhos de iluminação, que isso fica super agradável olha só que bacana então vamos lá, sem mais delongas, logo de fachada aqui, uma fachada contemporânea com as suas linhas retas esse pórtico na parte de cima aqui, já está pintado num cimento queimado que eu acho muito bacana, vem trazendo essa configuração de cimento queimado com o preto, com a parte de ferro, olha que legal, combinou muito essa casa está muito especial, terreno de 320 metros quadrados e 190 metros de construção, projeto todo integrado estou dando uma reforçada aqui na parte de fachada, porque é uma fachada totalmente diferente garagem encoberta para dois veículos entrada lateral, que dá acesso à área de serviço da casa dá acesso à cozinha e um outro espaço que tem antes de chegar na sala, um espaço aberto muito gostoso, que vocês vão ver também tá? então, paisagismo aqui na frente muito bem feito, todo iluminado porta principal nessa direção aqui os pisos foi usado um piso Fugé tem iluminação também aqui nessa passarela que dá acesso à porta principal o paisagismo, eu já falei para vocês aqui de frente muito bem feito, bem iluminado uma casa totalmente diferente uma casa muito bacana vamos lá com esse tour então conhecer um pouquinho melhor essa casa deixa eu só encostar a porta aqui para ficar mais confortável então passando por esse hall aqui nós nos deparamos aqui com esse lado esquerdo de cozinha e por sinal uma super cozinha com essa bancada de fora a fora olha que legal que ficou essa cozinha como eu comentei para você a casa, ela está decorada é uma casa nova nunca morou ninguém mas os proprietários fez questão de convidar uma empresa para fazer essa decoração para mostrar o quanto tem de interessante essa casa e por sinal pode ser vendida de porteira fechada isso é o máximo então tudo que você vai ver aqui nessa nessa casa a possibilidade de ser vendida desta maneira de tudo se você não quiser também pode retirar todos esses itens e você faz sua decoração e com seu gosto mas tudo que está aqui está de super bom gosto você vai perceber ao longo do nosso tour aqui na casa então uma cozinha bem espaçosa a iluminação da casa um show a parte iluminações diretas iluminações indiretas olha que bacana os móveis preto com amadeirado deu um detalhe muito diferente no imóvel espaço aqui para geladeira side by side olha só bem confortável esse acesso aqui tem esse apoio essa conexão com a área de serviço achei muito legal desse projeto essa entrada é a entrada lateral que eu comentei para você aqui olha só espaço muito bom muito agradável diária de serviço já com sua marcenaria as marcenarias ficam no imóvel tá então a possibilidade de adquirir com toda a mobília se você não quiser pode retirar mas as marcenarias vão ficar na casa tudo que marcenaria vão ficar então não vai ser tirado nada olha que espaço muito bom de cozinha bastante armários nessa bancada bastante armário nesse ponto vou reforçar um pouquinho aqui essa parte da área de serviço que teve essa conexão com uma área externa olha que bacana que ficou essa conexão muito boa bem interessante olha essa outra visão nós temos aqui nós temos aqui de cozinha área externa sala de estar jantar churrasqueira área gourmet tudo nesse ponto você consegue enxergar na casa inteira uma casa totalmente deslumbrante questão dos seus acabamentos vale lembrar também os pisos vou mostrar para você aqui mais de perto olha que bacana um piso mais claro mas tem esses rajados que ficou muito bom rodapé certeza Santa Luzia rodapé um pouco maior do convencional a casa ela tem todos os seus ambientes com o pé direito alto a parte interna olha que legal aqui em média mais ou menos uns 4,5 beirando a 5 metros de altura vou fazer a volta aqui para você entender sobre o pé direito alto isso traz claridade para casa iluminação olha isso uma casa super agradável para você que gosta de casa toda integrada esta é a casa num preço muito atrativo muito bom vou deixar o valor a descrição do vídeo completo tá então vai estar lá valores tanto da casa sem as mobílias quanto da casa com as suas mobílias então há essa possibilidade reforçando você aí tá bom se você gostou dessas mobílias é só trazer seu eletrodoméstico suas roupas e você já pode usufruir dessa casa maravilhosa olha que sala gostosa olha que ambiente agradável teve essa conexão com essa área externa que eu achei muito bacana essas portas ficou muito bom trouxe bastante claridade para casa espaço de TV aqui eu achei bem legal também com esse aparador aqui esses boas e rei ficou muito bom olha só a tela em cima é um detalhe bem bacana para casa uma imponência maior eu estou tentando pegar de todos os ângulos para você aqui porque assim é um prazer gravar essa casa está sendo um prazer gravar essa casa uma casa totalmente diferente no seu projeto com 320 metros quadrados de construção de terreno me perdoe 190 de construção dentro dos melhores condomínios da nossa cidade que é o Dona Maria José seus acabamentos estão fantásticos então assim uma casa que está super mas super compensando o investimento então seguindo aqui vou filmar aqui a parte externa da casa depois nós vamos lá para a parte privada da casa que é a área íntima que é os dormitórios são três suítes olha só que espaço gostoso externo sempre conectado com a parte interna da casa tem todas essas portas aqui ó mostra para você todas essas portas que traz essa conexão junto com a cozinha junto com a sala de jantar junto com o seu gourmet também ficou bem agradável porque ela ficou bem próxima aqui com a sua sala de estar então ficou os seus ambientes muito bem divididos e soube usar bem também a parte de imobília olha isso já com lustre muito bonito esse lustre por sinal pontos de ar-condicionado e o interessante também é que tem dois pontos um ponto aqui e um ponto aqui iluminação show a parte toda iluminação direta direta conexão aqui já com o seu gourmet da parte de área externa olha só existe verde na casa isso é muito importante um corredor lateral isso é muito bom para quem tem cachorro para quem tem criança que anda de bicicleta ficou bem pensado essa parte de área externa super bancada na parte do gourmet olha só ficou bem confortável churrasqueira a carvão super bem conectado com essa área de sala de jantar olha só conectada com esse espaço externo também olha isso uma piscina razoável não uma piscina grande sendo bem sincero para você aqui uma piscina confortável para atender os seus filhos ou você os seus amigos aqui uma piscina confortável já com uma hidro aqui com cascata pegada e sangue para você ter noção de espaço da casa olha isso que área gostosa super agradável já vai imaginando aqui quem você vai convidar os seus amigos seus familiares aqui para passar os momentos mais incríveis com você já vai imaginando o que você vai trazer aqui vou voltar aqui porque tem um banheiro aqui um lavabo para atender essa parte externa olha só aqui tem essa parte da pia que por sinal ficou no mármore muito bonito esculpido ficou bem legal aqui a parte do vaso olha só então tem um banheiro para atender essa parte externa para não ficar entrando para dentro da casa ok casa de máquinas ficou naquele ponto bastante iluminação como eu comentei aqui para você a iluminação da casa está super dividida super bem feita voltando para esse living maravilhoso olha só vou pegar de outro ângulo aqui para você entender a integração que tem de sala de estar cozinha naquele ponto sala de jantar a sua área externa com o seu gourmet isso é sensacional não tenho o que falar desse projeto o projeto dispensa comentários e a sua decoração também parabéns as pessoas que executaram esse projeto de mobília que ficou muito a ver com a casa trouxe essas características um tom mais claro um tom mais escuro deu vida para casa com o seu paisagismo também aqui tem um espaço para você fazer uma adega olha só já deixou até a dica aqui essa porta aqui que dá acesso às três suítes às áreas íntimas detalhe legal também você vai perceber aqui as portas são todas pretas eu achei bem interessante isso para quem tem criança evita bastante sujeira vamos entrar um desses quartos aqui olha só que bacana que quarto generoso bem completinho olha isso o tom da cor da casa ficou muito bom armário embutido aqui que eu achei bem legal olha que bacana armário embutido acabou trazendo mais espaço para a parte do dormitório janela automatizada olha só com espaço conectando aqui com essa parte externa da casa muito bom para você que tem um filho adolescente esse quarto seria bom para ele também apesar que os outros também tem mas esse seria legal banheiro da suíte soube usar bastante também nos acabamentos olha a parte do teto aqui em trilho em LED está usando bastante então lembrando que é uma casa nova mas é uma casa que está decorada para a exposição e ficou muito bom banheiro bem bonito bem clean com as portas pretas deu um destaque bem legal todos os pontos de ar-condicionado seguindo aqui um detalhe legal também aqui que tem esse roupeirão para guardar roupa de cama roupa de banho malas isso é muito bacana aqui no imóvel aquele é o quarto principal nós vamos entrar nesse quarto aqui agora um quarto também bem espaçoso bem generoso tem mais saída lá lateral olha isso uma porta balcão também todos os forros são rebaixados em gesso ficou muito bacana todos com ponto de ar-condicionado aqui tem uma cama de solteira de solteiro ou solteira e cabe uma cama maior aqui então fica a dica aí para você que tem mais filhos ou está pensando em trazer mais vida para a sua casa que é aumentar a família a possibilidade nesse imóvel olha só banheiro já com espelho já com box com nicho tudo prontinho os investimentos aqui em mosaico achei muito bacana também bem diferente como se fosse um 3D e o detalhe legal também que eu não posso esquecer aqui é que a casa já está instalado o aquecimento solar isso é muito importante então é um custo a menos que você vai ter no imóvel então todas as torneiras já tem a parte de aquecimento solar torneiras e chuveiro quarto principal eu gosto de falar que é o quarto de quem paga a conta né então vou apresentar aqui para você primeiro o parte do banheiro ficou muito bacana bastante parte de marcenaria na parte de baixo já com espelho duas pias olha só iluminação direta aqui tem dois chuveiros já com nicho com box um banheiro completinho muito bom os seus acabamentos também aqui os investimentos são dentro do box mas ficou bem bacana deixa eu ver se você olha os veios desse porcelanato ficou muito bom achei essa casa de acabamento sensacional não só pelo bom gosto mas sim pelos valores né você percebe que tem valores aqui closet espaço muito bom de closet olha só bastante armários uma iluminação direta aqui deixa eu pegar aqui pra mostrar pra você a parte ó janela automatizada olha que bacana quarto ficou no tamanho generoso coube uma cama muito boa aqui olha só ali dá pra colocar os criados mudos aqui ficou parte de painel pra colocar a tv ficou no espaço bem generoso de quarto bem agradável viu porque tem a parte de closet naquele ponto o banheiro ficou logo na entrada ali muito bacana e ele tá conectado com essa área externa olha só que bacana essa área externa ela dá vou mostrar pra você pra você entender um pouco melhor já que a gente tá no vídeo aqui então eu vou mostrar pra você entender um pouquinho melhor é que fica um pouco mais longo mas ó dá acesso à área externa da casa a partir de churrasqueira então tem todo esse quintal aqui pra você que tem dog isso aqui é excelente faz toda a diferença ele vai amar estar nessa casa então como eu mostrei pra vocês janela automatizada muito bom eu quero finalizar meu vídeo naquele ambiente todo integrado com sala de estar sala de jantar nesse livre maravilhoso olha só mais uma vista pra você aqui pra você entender do que te espera pra morar aqui em Indaiatuba não sei se você sabe a cidade de Indaiatuba ela é considerada a cidade mais segura acima de 100 mil habitantes então você vai estar numa cidade segura com um condomínio muito bem localizado numa casa com um projeto totalmente diferente seus acabamentos muito bom uma área de lazer incrível é só vir visitar e fazer a proposta porque presencialmente está muito melhor que no vídeo eu tenho certeza é isso eu vou ficando por aqui espero que ter agradado o máximo você nesse vídeo tentar trazer todas as informações da casa possível e não deixar passar nada eu sou o Douglas Jot sou consultor imobiliário na cidade de Indaiatuba há mais de 8 anos e sempre trazendo pra você aqui as melhores opções de imóvel na nossa cidade então aguardo você aqui pra uma visita e pra gente fechar negócio e não perca a oportunidade tá bom? tá feito? te aguardo aqui só mandar mensagem estarei disponível em te atender da melhor forma possível muito obrigado e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.